Calminho, segura a emoção, vem pra cá, você gosta né, eu sei que você gosta, ai ai, não tem como segurar a emoção, não? Não tem, são 500 reais, passa pra cá, crime ao vivo no TV, passa pra cá, Mari Verdan chegou a hora de fazer a entrega do prêmio Só anda a pé quem quer? O antepenúltimo, o antepenúltimo, vai acabar, vai acabar e você não participou, mas dá tempo, mas dá tempo Só que esse daqui é da Adriana, tem dona, Adri pode vir aqui, pode chegar pra cá Ela veio acompanhada com a segurança, por favor Mari, pode vir pra cá Por favor Mari, ai, todo mundo aqui Ana Luíza, quer vir aqui? Quer ficar aí mesmo? Tá com vergonha de Israel Ô meu Deus do céu Adriana, onde é que você participou? Como é que foi? Onde, qual o comércio? Na Stop Car Qual, um pouquinho mais perto do microfone? Na Stop Car O que você foi fazer lá, na Stop Car? Consertar o carro Ei, meu Deus, e gastou muito? Pouquinho, não dá pra recuperar Ó, já deu a dica, hein? Olha só, Adriana, são 500 reais, você é a antepenúltima ganhadora desta promoção Que está aqui na TVC desde janeiro, né Israel Espíndola? Desde janeiro Aqui, nosso muito obrigado por participar E eu já te pergunto, você imaginava ganhar aqui então? Não, não imaginava, foi uma surpresa Já ganhou bingo da igreja? Já, bingo Olha, já tem sorte É, já é uma carreira assim, com vários prêmios O currículo de prêmios está on Muito bem Bom, tá aí, por favor Vamos lá então, olha só, segura aqui comigo 50 100 150 200 250 300 350 400 Tá bom, obrigado A pergunta é, você gastou mais ou menos de 500 reais? Mais Mais de 500 reais 450 500 reais pra você Suavizou a despesa Obrigada Deu uma amenizada na despesa Verdade Não é mesmo? Verdade Porque é sempre bom, a gente tem uma despesa, uma despesa surpresa É E aí vem aqui então, dê aquela amenizada Verdade Não resolve, mas dê a amenizada Eu não sei não, como eu não estava contando com essa grana Foi dia das mães, domingo Ganhou presente? Entendeu? Ganhou presente Ganhei, ganhei presente Mais um presente pra ela Mais um presente Adriana, muito obrigada Obrigada a eu Quer mandar um abraço? Continue participando e pode ficar à vontade pra mandar abraços Um abraço pro meu Guilherme, que tá em casa, meu filho Guilherme Um abraço pra você Um abraço E esse vai ser destinado pra nossa viagem De férias Olha, que delícia Agora em julho? Em agosto Ó Esperar as férias do papai Muito bem O nome do marido? Eliezer Eliezer Um abraço Obrigada Muito obrigada Adriana, pode sair por aqui E a Ana Luísa, não quer mandar um abraço? Manda um abraço? Não? Não Ô meu Deus Tá com vergonha Adriana, obrigado, tá? Obrigada a ele Você ainda continua concorrendo à bicicleta elétrica Ó, que ótimo Dos 500, tá fora Mas da bike elétrica, sexta, dia 26 de maio, a última bicicleta elétrica Já pensou? É Eu venho buscar, eu venho buscar a Ana Luísa Com certeza Adriana, pode sair por ali, muito obrigado Obrigada Obrigada, Adriana Ai, ai, dona Mari Verdana Mais um Mais um prêmio entregue E ao vivo Mais uma semana Tchau